E aí galera, aqui é o David, já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui pro vídeo comigo. Você já imaginou ver uma vaca caindo do céu? Ou então que tal 2 milhões de dólares? Pois é pessoal, assim como no chão, às vezes o céu nos presenteia como as cenas mais inusitadas de todas, que mal podem ser explicadas. Seja por conta do lixo espacial ou mesmo por um fenômeno natural, nossas cabeças e casas nunca estarão a salvo quando se trata de objetos voadores. E no vídeo de hoje você vai saber o porquê disso. Conheça agora objetos assustadores que caíram do céu. Meteorito de 2 milhões de dólares Como se o ano de 2020 já não tivesse sido ruim o suficiente, o meteorito caiu na casa de um homem na Indonésia que era chamado de Josué Rata. Josué trabalha com a produção de caixões funerários, o que certamente não permite com que ele pague por um novo telhado a cada vez que uma rocha espacial caia sobre o teto dele. A maior parte dos meteoritos custa de 0,50 centavos a 5 dólares o quilo, o que dá em média 10 mil dólares na venda dos meteoritos. No entanto, galerinha, um meteorito que caiu sobre a casa dos Indonésia não valia de 5 a 10 mil dólares, mas sim 2 milhões de dólares. Dá pra imaginar ter essa quantia caindo do céu? Pois é, alguns males vêm para o bem, e com certeza o dinheiro foi muito bem-vindo na vida de Josué. Meteorito de 80 mil anos Em 1987, em uma fazenda da Namíbia, foi descoberto que hoje em dia temos o maior meteorito que já caiu em nosso planeta. Além de ser o maior em tamanho, ele também é o mais pesado, já que é literalmente um pedaço de ferro. A descoberta foi feita por um fazendeiro que amava sua terra com a ajuda de um boi, quando ouviu aí um estrondo, e percebeu uma enorme rocha enterrada no chão. O meteorito, pessoal, tinha cerca de 66 toneladas, algo quase como duas baleias jubartes juntas. Mesmo assim, o mais impressionante sobre ele é que os especialistas estimam que o meteorito já existe há pelo menos 80 mil anos. Desde lá, a fazenda se tornou um centro turístico e educacional muito visitado. Bloco de Gelo Em 2017, um casal de cerca de 85 anos estava sentado na sala assistindo televisão, quando ouviram um barulho muito alto que sacudiu toda. E imediatamente, os dois ficaram muito alarmados, e correram para ver o que estava realmente acontecendo, né? Uma coisa dessas não acontece todo dia. O objeto havia acertado o quarto dos dois, que encontraram com a cama, o chão cobertos com o que um dia havia sido seu sótão. O estrago havia sido causado por um enorme pedaço de gelo que era maior até mesmo que o motor de um carro, e havia se chocado com o telhado da casa do casal. Infelizmente, pessoal, eles não foram tão sortudos, já que o pedaço de gelo não valia nada para vender e não podia ajudar com os custos do reparo. Mas mesmo assim, é impressionante notarmos que esta não é a primeira vez que um grande pedaço de gelo cai naquela região, já que no mesmo ano, algo semelhante havia acontecido em uma região próxima da casa daqueles idosos. Bom, a melhor teoria criada para o fenômeno é a cerca do gelo que se forma nas asas dos aviões, mas mesmo assim, os especialistas não se sentem confiantes em tê-la como verdadeira. Pessoal, vocês sabem que a partir do ano passado, 2020, o canal mudou bastante, e tudo isso é porque eu pude comprar novos equipamentos, como uma câmera nova e um gravador novo de voz, para melhorar aqui a qualidade dos vídeos para vocês, né? E tudo isso fez com que a qualidade dos vídeos melhorasse bastante, e quem me ajudou com isso, pessoal, foi a Binomo. E a Binomo é um site que dá para fazer grana diretamente aí da sua casa. Além disso, a plataforma é altamente confiável, conta com uma reputação honesta entre milhões de pessoas, e as retiradas de comissões são sem demora. E pessoal, se você clicar no link que está logo aqui abaixo na descrição, já vai receber mil dólares para poder começar a estudar e treinar o gráfico sem risco algum. Mas calma aí que eu vou te explicar diretamente da tela do meu celular. Bom pessoal, essa aqui é a tela da Binomo, do aplicativo. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no canto superior esquerdo e escolher um ativo. Eu vou trabalhar com Bitcoin. Notem que vocês estão na sua conta demo, aquela que vocês receberam mil dólares, tá? Eu vou aqui trabalhar com minha conta real. Percebam que existe um gráfico que fica subindo e descendo constantemente, pessoal, tá? Vocês podem notar aqui, né? E eu vou fazer aqui um trade de 200 reais, ok? Existem dois botões. Se você clicar no verde, você acredita que esse gráfico vai subir, e se você clicar no vermelho, você acredita que esse gráfico vai descer, tá? Então, como esse gráfico aqui está em subida, eu acredito que ele vai subir. Notem que ele criou uma linha aqui na horizontal, tá? Nesse ponto aqui, até essa linha vermelha vertical com ponto amarelo. Tudo que você tem que fazer, como eu escolhi ir pra cima, é permanecer acima da linha até ele chegar ao ponto final. Então, notem, ó. Olha, deu uma subida. Vamos esperar aqui mais uma subida. Ele está em crescente. Vamos esperar aqui. Então, vocês têm que chegar até o ponto final com o gráfico subindo, no caso, porque eu acreditei que esse gráfico vai subir, tá? Tá quase, tá quase. E foi, foi, foi. É isso aí, pessoal. Notem que ele adicionou aqui 260 reais na minha carteira. Bora pro vídeo. Ah, pessoal. O Abinomo tá fazendo um torneio que vai durar até janeiro. E os melhores negociadores vão ser recompensados com 10 mil dólares. Isso mesmo. Então, clica aqui embaixo e já recebe os mil dólares pra começar a treinar. Bora pro vídeo. As vacas que caíram do céu. O que você pensaria se alguém lhe contasse que viu, literalmente, uma vaca caindo do céu? Bem, provavelmente você pensaria que essa pessoa está completamente maluca, né? Já que ninguém com um bom senso poderia imaginar isso. Pois bem, isso de fato já aconteceu em 1987 lá na Rússia. É, na Rússia. Só podia ser lá, né, rapaz? Não tem como ser em outro lugar. A Rússia é o local das coisas estranhas que acontecem no planeta. Tudo que acontece na Rússia, ou quase tudo, não dá pra explicar, né? Os tripulantes de um barco de patrulha russo afirmaram que haviam testemunhado uma vaca caindo do céu durante o período em que estavam navegando. Quando o contaram aos seus superiores, estes tentaram abafar a história, pois não apenas a acharam lunática, como temiam o riso de milhares de russos quando o lessem no jornal. Contudo, pouco tempo depois do relato dos marinheiros, as autoridades russas descobriram uma gangue de criminosos que se dedicava a roubar gado e transportá-las de avião. Durante um dos voos, as vacas ficaram fora de controle. A sua russa encontrada pela gangue foi jogar de vez ela no avião. Puxão, mano. Coitada da vaca. Já imaginaram estarem bem nadando e de repente ver uma vaca cair assim do seu lado? Pois é, eu nunca imaginaria isso, né? Esferas vietnamitas No ano de 2015, uma bola metálica caiu do céu em uma área desabilitada da província de Torino, no Vietnã. Pouco tempo depois, uma esfera semelhante caiu em um jardim na província ao lado. E pouco tempo depois, de novo, pasmem, uma terceira esfera semelhante com as demais foi descoberta vinda dos céus em uma terceira província. Em uma das ocasiões, a esfera bateu contra o telhado de uma casa e o barulho foi tão alto, pessoal, que assustou toda a vizinhança, fazendo com que algumas até considerassem se mudar de local. As testemunhas que estavam no local explicaram à mídia que o barulho foi tão alto como o de um trovão em todas as três aparições. As três esferas possuem algumas diferenças entre si, mas mesmo assim, a maior parte de suas características se mantém semelhantes. A maior delas possui 45 kg e tem um diâmetro de 80 cm e a outra não chega a 250 gramas. Os militares foram convocados para examinarem as esferas e garantiram que não havia nenhum tipo de explosivo dentro delas. Na época, muitas pessoas, pessoal, começaram a suspeitar que essas bolas teriam alguma coisa a ver com os russos. Mas tempos depois, o canal britânico de notícias BBC divulgou que as autoridades estavam considerando a possibilidade de que elas se tratariam de sais de ar comprimidos, pertencentes a ir a alguma aeronave, embora ninguém saiba de qual e mesmo como poderiam ter ido parar por lá. Urânio-235 No ano de 1978, uma considerável quantia de radioatividade foi detectada sobre o Canadá. Se tratava do urânio-235, o único isótopo natural visível, ou seja, o único presente na natureza que possui a capacidade de realizar uma reação em cadeia em fissão. Acredita-se que ele tenha sido proveniente de um satélite que estava sobrevoando sobre o canal, já que estava desaparecido há cerca de dois dias. Depois de tanto tempo sem notícias suas, determinou-se que o mesmo teria caído e se desintegrado, mas sem antes expulsar o seu conteúdo radioativo no meio do ambiente. O satélite acabou gerando um enorme problema não só para o meio ambiente, mas também financeiro. Estima-se que o problema tenha movimentado mais de 6 milhões de dólares canadenses, que mesmo assim não foram capazes de reverter os danos aos ecossistemas daquela região. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Ó, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like pessoal, estou percebendo que vocês não estão deixando o like nos vídeos. Pois é, deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal, compartilha com algum amigo seu, com seus pais, com seu irmão, tá? Não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas Pedro Negri